Gostaram da segunda semifinal? Gostaram do espetáculo? Eu tenho uma coisa para dizer. Isara quer dizer uma coisa. É a tua ajuda a pensar o mesmo. O momento mais fixe do programa, há alguém a dançar em Euphoria, mas é na pinta. Devíamos ver esse momento. Eu acho que isso tem que ver esse momento. Eu acho antes de mais nada, enquanto recuperas o fogo. Para quem não sabe, A Euphoria é uma música da Lorine, que foi uma das vencedoras na Suécia, se não me engano. E foi uma das canções que teve mais sucesso. Já está bom. Não te preocupes. Nós estamos a lhe apagar muito bem, só para o teu conforto. Então vem mais perto. Eu acho que nós conseguimos ver esse momento. Foi o momento da coreografia. Eu acho que... É, eu acho que não queria entrar. É o momento da noite. É o momento da noite. que foi o Riverbanks. Espera aí, espera aí. E agora? E agora? Agora puxa no Riverbanks. É para lançar uma hora. Como para tu fazer mais fácil. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Olha, foi... Quantos ensaios? Nós tivemos alguns ensaios, mas não foram assim tantos, porque há muitas atuações a acontecer e, na verdade, este espetáculo não é para nós fazermos coreografias, nem para fazer as nossas coisas. O espetáculo são as atuações. E, portanto, as atuações precisam de muito tempo de palco e, portanto, o primeiro que nós subíssemos ao palco para ensaiar isto foi um bocadinho complicado. Eu só tive vento hoje. Eu antes estava a fazer isto e era só ridículo. Mas este vento é incrível. Depende que o vento a coisa começou a acontecer. Baixou em ti? Sim.